Um dia desse estava eu e o Sérgio, a gente estava sentado lá conversando lá na serra, fora de casa, não é, Sérgio? A gente estava olhando para o futuro, pensando como é que vai ser. Sabe quem veio na nossa cabeça? Paula Fernandes. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor. Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta a sua tristeza. Desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada atuada representa uma saudade. Eu nasci, aquela serra, num ranchinho beira-chã. Todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada, principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada atuada representa uma saudade. Lá no mato, tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o jeca, quando canta, dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo, devagar vai se sumir. Como as águas vão pro mar. Nesta viola, canto e gemo de verdade. Cada atuada representa uma saudade. Eu sou como um sabiá. Quando canta a sua tristeza. Desde o galho onde ele está. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.